A gente falava tem impacto sim na campanha e a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo traz uma apuração sobre a avaliação de assessores do presidente Bolsonaro. Eles consideram que Flávio Bolsonaro merece troféu de burrice por essa censura. A iniciativa foi do senador Flávio, filho do presidente, de pedir censura da reportagem do UOL que revela o uso de dinheiro vivo para compra de imóveis pelo clã Bolsonaro e está sendo vista como um tiro no pé por assessores de Bolsonaro que temem o reflexo da medida sobre a campanha do presidente pela reeleição. Segundo um deles, o filho do presidente da república merecia um troféu de burrice por obter uma decisão judicial que contraria o discurso de Bolsonaro de liberdade de expressão total e irrestrita. O desastre, segundo esse assessor, se agrava pelo fato de a censura ocorrer há oito dias do primeiro turno das eleições, marcado por dia 2. O escândalo dos imóveis, que já vinha sendo explorado por Lula, ganharia agora uma repercussão ainda maior, dificultando a tarefa da campanha de Bolsonaro de reavivar casos de corrupção contra o PT para evitar que ele herde votos de Ciro Gomes, Lula, nos próximos dias e vença as eleições sem precisar de segundo turno. Flávio, ao lado do setor jurídico que o auxiliou na empreitada, estariam, portanto, ajudando a criar um fato político e não apenas jurídico desfavorável ao presidente. Bom, os assessores de Bolsonaro, ouvidos pela Mônica Bergamo, classificam como uma burrice essa atitude de Sakamoto. É prejudicial a campanha de Bolsonaro? Não tem como não ser prejudicial, sabe? É que nem aquela história, você está brigando com alguém, está brigando com o seu companheiro, com a sua companheira lá, tem uma briga lá, está discutindo, aquilo passa o tempo, aquilo vai amenizando, vai sendo esquecido coletivamente, e aí o que acontece? A pessoa chega de repente e joga de novo aquilo tudo para cima. É a coisa mais absurda, mais tosca, na verdade, que alguém poderia fazer. Agora, é claro que aí a gente até vai conversar com juristas daqui a pouco e vamos tentar entender o processo, mas o pedido do senador Flávio Bolsonaro não é de agora. Já tem algum tempo em que ele solicitou isso. E agora, na verdade, o passado vem assombrá-lo. Ele pediu lá atrás e agora a justiça toma uma decisão. Mas, provavelmente, algum estrategista, algum gênio da campanha de Jair Bolsonaro deve estar achando isso bom, porque pode produzir peças, pode produzir material para a campanha dizendo olha, está vendo? Era mentira. Mas isso só vai gerar tração? Isso só vai gerar impacto? Usar esse material dessa decisão só vai gerar impacto neste momento com quem já acredita no presidente, naquele pessoal que está com Bolsonaro já. O pessoal indeciso, os eleitores do Ciro, que podem sair para votar no Lula, os eleitores da Simone Tebit, que podem sair para votar no Lula, não vão ficar, tipo, nada... Não vão olhar aquilo e falar, pera lá. Eles não vão nem ir, vão bater isso e falar assim, cacete, o Bolsonaro de novo querendo esconder sujeira para baixo do tapete. De novo o Bolsonaro querendo colocar corrupção para baixo do tapete. Assim não dá, assim não pode. E isso pega mal para a campanha. Então, neste momento, não tem como não dar razão para os assessores de Jair Bolsonaro de que foi uma grande burrice. A decisão de censurar a reportagem do UOL foi vista como absurda por ministros do Supremo Tribunal Federal e contra o que a maioria da corte já decidiu em outros casos semelhantes. A Mônica Bergamo trouxe hoje na coluna dela também essa visão do Supremo. A previsão é que caso chegue nos tribunais superiores, essa decisão seja derrubada.